Muito grande, sabe? Eu gostaria de convidar aqui a Anne, que ela tem uma voz de ouro, né? Desde que eu comentei com essa menina, eu realmente falei, nossa, essa menina, essa voz, realmente, é do céu. É. Ela é tímida, eu também sou, tá bom, eu sou mentira. Ela é tímida, eu sou mentira, eu sou mentira, eu sou mentira, eu sou mentira, eu sou mentira. Ela é tímida, eu sou mentira, eu sou mentira. Ela é tímida, eu sou mentira. Ela é tímida, eu sou mentira, eu sou mentira, eu sou mentira. Ela é tímida, eu sou mentira, eu sou mentira. Amém. Não tenho palavras pra expressar, tanto carinho que tens por mim. Recebe, Senhor, em teu coração minha adoração. Estou aqui diante de ti pra renovar todo o meu ser e carregar dentro de mim o seu amor. Te adorar com todo o meu amor. Derramar minhas lágrimas em teu altar. Te adorar com todo o meu amor. Declarar que tu és o Deus da minha vida. Sei que contigo não irei desanimar. Sei que ao meu lado tu sempre vais estar. E se eu caí, cairei de joelho aos teus pés. Pois tu és a minha fortaleza. Se adorar com todo o meu amor. Derramar minhas lágrimas em teu altar. Que contigo não irei desanimar. Se adorar com todo o meu amor. Que contigo não irei desanimar. Que contigo não irei desanimar. Que contigo não irei desanimar. Que contigo não irei desanimar.